Nossa, minha amiga, já veio de que jamal pra aula, então! Preparada pra dormir? Claro que não, né? Na licença, eu só quero me confortá-la na faculdade. E você aí com esse shortinho? Tá querendo fazer o que? E você fazer o que, menina? Tô com esse shortinho porque tem um puta calorão lá fora. Calor infernal que faz aqui em Ribeirão, né? Trouxe a gente fica de caçadinho o dia inteiro. Vamos e convenhamos também, né amiga? Não preciso de shortinho pra ser desingueira. Ai, não sei, mas aqui quem falou, hein? Acho bom. Não, mas falando em shortinho, esses dias eu sentei com esse daqui lá na grama de Cefé. Eu fiquei cheia de carrafatos! Que horrível! Nossa, pior do que esses carrafatos, só aqueles lagartos de canto que tem no prédio central. Pessoal do céu, só pode estar falando em Ribeirão de Cefé. Verdade, não. Outro dia encontraram um gambá morfo na caixa d'água do Cefé. Eu tinha certeza que aquele gosto de morse daquela água não era boa. Você sabia que era só falando? O que é isso? O que é isso? Nossa, o que é isso? Eu acho que é uma... É uma lâmpada mágica! Tá escrito alguma coisa que... A gente... Já sei lá, sei lá. Já no lixo! Tchau, já sim! Vire lá... wissen, sei lá. Peg o sino! Tchau! Tchau, minhaари? Eu adjeito a minha lâmpada! Para quê? Tanta violência! Ah, mas está escrito aqui, ó! A gente! Não, sou idiota! A gente é o meu nome! Eu sou um genio indiano que acampou no Brasil em busca de mulheres e futebol... Quer dizer? Em busca de ajudar as pessoas! Sério, genio? Mas como você fez para vir para cá? Bem, sabe como é! Lá na Índia, o mercado está super saturado! Tem genio em toda a pampestina! E como eu sou bom no capaço, prestei o rei da vida e me parca! Ah, então você é médico! Bem, somente nas horas vagas! Não compensa! Atualmente, tenho-me dedicado a realizar o desejo das pessoas, desde que elas merecem! Nossa, gente! Eu tenho vários desejos! Como eu faço para saber sobre isso? Bem, eu preciso dar uma olhada em sua ficha, e se você for merecedora, eu realizo! Olhadinha na ficha, gente! Mas assim, eu estou fazendo uns 300 almoços naquele restaurante que você vê que fechou! Por isso, fechou, né? Eu queria saber, gente! A impedição é ignorante! O que que eu faço? Ah, como é? Não é doença! Olha, eu posso até realizar um desejo de cada uma de vocês! Mas vocês têm que merecer, hein? Vamos lá! Faça o seu pedido! Então, Gênio, o meu problema é a faculdade! Sempre é! Então, eu estudo, estudo, vou nas aulas todos os dias, presta atenção, e mesmo assim eu não consigo ir bem na aula... Eu não consigo ir para as provas! Sabe, eu quase sei de turma! Sei como é isso! Mas por acaso você estuda? Claro que eu estudo! Estudo muito! Eu até madrugo para as provas! Tá, que é um dia antes das provas que eu faço isso! Mas mesmo assim, eu fico lá naquelas aulas, não tenho vida, e mesmo assim não está dando certo! Tá, tudo bem! Mas o que você quer que eu faça por você? Assim, Gênio, queria que você me desse uma juntinha, uma aliviada, sabe? Que você me desse umas respostinhas, uns gabaritos das provas... Porque eu preciso direcionar um estudo, sabe? Direcionar um estudo, né? Mas como assim, menina? Ai, você não entendeu, é? Eu quero as respostas das provas! Eu quero tudo que vai cair! Porque, como você acha que eu ia ir vendo aquela prova que teve aquela árvore de Natal do Royce que eu não tivesse a resposta? Resposta das provas, ah? Então você quer colar, é isso? Não, claro que não, Gênio! Direcionar um estudo é bem diferente! Faz de conta que aprendi! Mas vamos lá! Eu precisarei ler a sua mente para saber se você realmente merece! Venha cá! Lê minha mente? Na frente dela! Assim, ela é minha amiga, mas conta quando tem seus segredinhos, né? E cadê o seu sigilo profissional? Ah, assim então, né? Se fosse ao contrário, eu tenho certeza que você ia ter minha cabeça aqui, ó! Mas tudo bem! Eu vou embora! Só que Gênio, eu volto, hein? Porque eu quero o meu desejo! Tudo bem? Vai acabar, vai! Deixa eu ver a sua mente! Vamo! 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 As pessoas estão preocupadas com o PTQ! Mas assim como eu mostrar o PEI para vocês, tudo ficará mais claro! Prestem atenção que este conceito é importantíssimo para a vida profissional de vocês! Atenção é primordial! Ei... Ei... Acorda! Essa matéria é importante, ele falou que vai vir na prova. Bem, neste momento peço um pouco de força aos presentes, porque Morfeu já levou um da nossa... Esse ali já morreu, isso sim. Neste caso, recebemos por aí. Ei! Ei! Acorda! A aula acabou! Nossa! Você tem revista? Não! Foda? Sacanagem, hein, gênio? Tanta coisa boa pra ver de mim, você vai me agir dessa parte, hein? Tá vendo como você não merece? Mas, como hoje eu estou de muito bom humor, eu irei lhe mandar as provas antigas em seu império. Morrei sem meus gabaritos! Provas antigas? Isso daí todo mundo aqui tem! Sim! Ó, você tá me amolando, tô vendo que eu não vou ganhar nada aqui. Eu vou embora, eu vou voltar pra aula, tudo bem mais. Será que vai voltar pra aula mesmo? Pá! Mentira! Eu tô indo pra te achar que ela me deu rápido! Vou embora, mas que você descubra o que eu vou fazer depois da festa. Festa? Boa inteira! Posso fazer o meu pedido agora? Você ainda vai querer tentar arrasar o seu pedido? Vai tentar? Não, né? Eu vou fazer e vou ser merecedora dele. E de onde vem tanta certeza? Uai, gente, o meu pedido é muito simples. Você não vai nem precisar falar na minha mente das coisas. E qual seria o seu pedido? Então, gente, é assim. Desde quando eu entrei na convidada, eu não conhecia ninguém interessante, sabe? O que eu falo? Eu falo aqui, você gosta dessas festas? Fregas? Você toca sertaneja? Essas festas não tem nada a ver comigo. Eu nem gosto de jazz, tojo mais cumpre, assim. Ahn... Qual foi aqui? Você quer saber de funk? Chaché? Não tem nada a ver comigo. E por acaso você também não é assim? É claro que não, né? Você é diferente, eu sou fina, eu sou imedita, como fora do tempo. Hum... E qual seria o seu pedido? Então, gente, eu queria que você trouxesse pra cá pessoas diferentes, assim, alguns gatinhos, quer dizer, umas pessoas interessantes, assim, da forma... Diferentes, e fora da faculdade. Porque o que eu preciso mesmo é expandir os meus olhos ao outro. Vajamos! 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 Oi, gata! Vajamos! Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu não te disse semana passada, lá no show médio, o Vai Desabar? Onde foi isso? Como assim? Lá no Pedro II. Nome inteligente. Que que é isso, Pedro II? Teatro! Teatro! Só de brincadeira comigo, né? Você acha que eu vou no teatro? Coisa de velho que nasce? Não, não era ele. Te garanto que você perdeu o Pierre peladão em cima. Mas tudo bem. Já que não foi o teatro, sexta-feira vai ter um show de festas com um saxofonista fudidíssimo. Vamos lá? Nossa! Justo nas festas! O que vai dar? Vai ter aquela festa lá, sabe? O avô tá nova? Eu não perco por nada nesse mundo. Mas que afinal de contas, né, gente? Sua avô tá nova, né? É todo mundo igual nessa faculdade, viu? Só a certeza. Nossa, gente! Que sacanagem ver junto aquele cara. Eu tenho que ensinar ele. Mas você não queria justamente conhecer pessoas? Sim, eu quero. Mas não dele lá. O cara é feio. O cara de merda. É, realmente tenho que concordar com você. O cara é feio. O cara é feio pra caralho. Mas... Mas veja, velho. Já que você quer assim, conhecer pessoas diferentes, de fora da faculdade, pessoas bem interessantes, né? Você não estaria afim de dar uma volta comigo em meu tapete voador e passar as mil e uma noites ao meu lado? Assim, eu poderei lhe mostrar os poderes de minha lâmpada plástica. Hahahaha Olha, garoto, leve o meu cartão. Na hora do agito, ligue para o agito. Tem que fazer o que? Não vai fazer o que, né gente? Se eu não achar nada melhor na dos básicos, sozinho que eu fico, né? Ha, 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 vou pegar. Olha, preciso ir para casa, essas meninas só fazem pedidos complicados. Sinto até saudade de quando os pedidos se resumiam a entregar tíveis e espirlas por aí. Tudo mais fácil. Ha, 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 vamos embora. Ei, gente, espera, espera. É, eu me tudo, eu quero fazer meu pedido também. Eu mereço. Pedido? Por acaso, seria um pastelzinho do Belém? Oh, Gêmeo, é o seguinte, eu sou a pessoa mais, né? Quer dizer, santa desse universo. Ah, Gêmeo... Tá, 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 eu tô com pressa, mas quem que você quer, vai lá logo. Ai, Gêmeo, sabe o que que é? Eu sofro muito. Sabe, eu tô com pressa muito. Por que será, né? E você calma, minha menina? Vai, vai, cala, vou lá o seu pedido, vai. Ai, Gêmeo, é um pouco de cola, que nem aquela outra lá, não, a primeira vez é porque eu não preciso, eu cheio de tudo, né? E também tem balada, porque eu tenho que acordar cedo no outro dia, sabe como é, eu preciso assinar a risa, alguma coisa, né? Gêmeo! Gêmeo! Uau, uau, uau! Olha, minha menina chata! Diz logo, vou lá! Qual é o seu pedido? Vai com o pressa, o seu saco... Ai, Gêmeo, eu só tô muito bullying, eu nem sei por quê. Por que será? Eu tô tão legal! Ai, Gêmeo, é sério, olha! Eu recebo todos os que me perguntam, porque eu sei tudo! Ah, tá, tá, fala logo, se não respondeu o que eu perguntei! O que você quer? Gêmeo, é muito assim, o que eu quero é uma vida social! Gêmeo, olha, eu quero sair do lugar, eu quero perder meu bebê... Vem cá logo, vai! Dá sua cabecinha aqui, que eu quero ler somente logo embora, vai! Aaaaah! Oi! Oi! Phil, tem janela hoje, pra fim de pegar o cinema em mim? Não, eu vou comer só um salgado no almoço e já tô indo embora, porque eu tenho em C. Em C? Toda janela? Todo final de semana? Culpa da CG, quem não dá mais janelas pra gente! Mas, se você tivesse mais janelas, você não ia fazer mais de C? Claro! Por que você acha que eu quero mais janelas? Você não pode montar um miguezinho pra sair com a gente? Migue? Eu escutei mesmo essa palavra? Não migue? Ai, isso aí me dá até coceira! Zé, sai daqui que você tá me atrapalhando, de verdade! Mas com uma carga horária dessa, você não deu um migue? Vai viver quando? Olha, se eu seguir tudo como eu tô planejando, seguir meu fritmo todo certinho, daqui mais ou menos uns... dois... eu... 67 anos, eu vou ter tempo e dinheiro disponível pra fazer tudo que eu quero! Vou fazer um mochilão, não vou conhecer o mundo inteiro! Ah, vai ser ótimo! Mas e hoje? Sua juventude, sua experiência na faculdade? Já te falei, 67 anos... Ok, mais uma tentativa. Olha, tá bom, esquece a janela... Amanhã! Amanhã tem festa! Tem o Deus básico! Sério? O que daí? Eu tô te chamando pra ir! Vai estar todo mundo lá, vai ser super da hora! Não, não, eu tenho um monte de coisa pra estudar, eu acho que você deveria fazer o mesmo! Sabia? Mas a prova é daqui 3 meses! Sério? Daqui 3 meses? Você só me avisa agora! Nossa, eu já tenho que começar a leitura das minhas revisões, eu tô super atrasada! Sério, você tá me atrapalhando? Agora é sério! Olha, tá bom, já que você falou que tem que estudar, beleza, você pode dar uma forcinha, ver se o teu caderno vai trocar? Que? Você quer o meu caderno? Com os melhores resultados da faculdade! Você não vai na aula, você só dorme, você não ajuda, e quer o meu caderno? Ainda é capaz de tirar mais do que eu! Não, não, meu caderno não! 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 Ah! Nossa, que pariu, hein? Nerd do caralho! 67 anos... Vai morrer virgem, lazarenta! Que cara folgado, hein? Menina, é mais fácil trazer a paz na Síria, do que fazer você ter vida social, hein? E além disso, você não merece! Ah, que saco aí, gente! Você também me colabora, hein? Ó, eu tô indo pro laboratório, que eu vou fazer o meu próprio gênio transgênio, sem essas burocráticas aí, que eu tenho em brevemente, tá ligado? Isso é muito pra passar! Ah, tchau! Vai, vai, vai! Aliás, eu estou cansado! Na hora de pedir, todo mundo quer fazer mil e um desejos, mas ninguém nunca faz por merecer! Esse povo brasileiro, quer dar a ninguém tudo, quer sempre dar uma de malandro, é impressionante! Na minha terra, não assiste esse tipo de líquido! Nós somos assim! Opa! Alô? Oi, gênio! Oi, minha linda! Tudo bem? Tudo bem! Sabe o que é, gênio? Você não me apresentou nenhuma pessoa assim interessante! Ih, está tendo aqui uma festinha, ou adeus básico! Eu pensei de você dar uma passadinha aqui, pra você me apresentar aquela sua lâmpada mágica! Ha, 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 ha! Mas é claro que eu vou, minha linda! Estou indo voando por aí! Literalmente! Ha, 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 ha! Mas antes, tem uma coisa importante a fazer! Alô! Rabide, tudo bem? E aí, cara! Beleza? Escuta! Valeu pela cola na prova de hoje cedo, viu? Não sabia porra nenhuma! Que isso! Prova pra essas coisas mesmo! Escuta! Ah! Tu vai na aula de leitura de vidas passadas aplicada a negócios, já tá? Você, cara! Por quê? Ah, então! É que surgiu um improviso aí, sabe? Eu, 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 eu... Eu tenho que levar o tapete mágico na revisão! Queria que você assinasse a lista de presença pra mim, por favor! Boa, a gente é a terceira vez da semana, hein, cara! Tu vai cair de turma, hein! Oh! Quebra essa pra mim aí, vai! Sabe como é? Uma mão lava a outra! Ha, ha, ha! Ah, beleza! Mas se quiserem chamada, tu tá fodido, hein, meu! Ha! Qualquer coisa eu arrumo um atestado aí e resolvemos tudo, viu? Obrigado! Falou! Ha, ha, ha! É agora o mais importante! Vamos pra essa festa, né? Ha, 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 ha! Uh! Vai começar a putaria! O papai chegou! Vai começar a putaria! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou!